Olá, confira a partir de agora as informações que movimentaram o Legislativo Municipal nesta semana. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de Porto Alegre foi homenageada pelo Jockey Club do município. O presidente em exercício do Legislativo, vereador Moisés Barbosa, do PSDB, foi até o hipódromo, que fica localizado no bairro Cristal, e acompanhou um páreo que recebeu o nome de clássico Câmara Municipal. E durante a sessão plenária desta quarta, além da aprovação de várias matérias, aconteceu a posse do vereador Paulo Brum. O parlamentar assumiu uma cadeira durante licença do presidente da casa, que está no cargo de prefeito interino, vereador Hamilton Sosmaier. Agora é muita emoção, porque a gente relembra todo um, passa um filme na nossa mente, dos trabalhos, dos dias, das noites que a gente passou aqui, sempre trabalhando por uma boa causa, que é ajudar, que é facilitar a vida daqueles que mais precisam. E na Secretaria está tão gostoso, porque eu estou colocando em prática tudo aquilo que eu propus, projetos, de leis, de ações. Como secretário, eu estou conseguindo implantar essas ações. A Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação da Câmara debateu, na terça-feira, os problemas enfrentados pela comunidade do bairro Ponta Grossa. Entre eles, o de infraestrutura e de mobilidade. Ao final da reunião, que contou com a participação de representantes da Prefeitura e moradores, a vereadora Karen Santos, presidente da CUTAB, falou sobre os encaminhamentos. Estou otimista pela mobilização da comunidade. A Ponta Grossa tem problemas de 20, 30 anos, e se a gente não tiver uma fiscalização atenta, todos os acordos que nós definimos nessa reunião se perdem. Por isso que nós já apontamos duas reuniões, uma inclusive presencial na comunidade, no dia 1º de agosto, no retorno do nosso recesso parlamentar, para dar conta do projeto milionário, de 45 milhões que foram destinados para a macro-drenagem do túnel verde, para remoções daquelas famílias que vão ter que ser realojadas para a continuidade da obra, e também o retorno da EPTC, que se comprometeu a ter uma ampliação das linhas 171 do Ponta Grossa. E para encerrar, na última segunda-feira, o plenário aprovou um projeto do vereador Alvoni Medina, que prevê atendimento preferencial para pessoas com ataquecia nos serviços públicos municipais. A ataquecia é um distúrbio que afeta a coordenação motora, provocando tremores e desequilíbrio em diversas partes do corpo. Mais informações, acompanhe os nossos telejornais. Outras notícias, acesse as nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre.